Sentindo saudade da roça, terra que era nossa, resolvi rever. Há tempos que eu não voltava, ao lugar que eu morava e que me viu crescer. Andar pelas verdes campinas, e a água da mina de novo beber. Mas confesso, quando lá cheguei, ao lugar que a infância passei, quase não pude reconhecer. Não havia mais os arvoretos, cheguei a ter medo da evolução. A paineira de tronco frondoso, estava em repouso debaixo do chão. Tergo d'água movia o mojol, secou seu solo com a devastação. E a madeira dos nossos corrais, com o fogo dos canaviais, só ficaram cinza e carvão. Nossa casa, meu primeiro abrigo, talvez por castigo nesta solidão. A varanda tinha desabado, somente ficou de pé o salão. Onde entrei pisando no entulho, talvez por orgulho do meu coração. Encontrei um quadro sem moldura, lá no prego da parede escura. Com a fumaça do velho fogão. Com o meu lenço tirei a poeira, então a primeira imagem surgiu. É, fica clarinha. Quanto mais bate, mais claro fica. A manhã da carreira na foto saiu, vi meu pai em seu cavalo branco. Na verdade, confesso, sou franco, nesta hora meu pranto caiu. Apertando no peito o retrato, pressente de fato, meu pai e meus irmãos. Houve passos pelo assoalho, e o cheiro do alho invadiu o casarão. Pois mamãe fazia na cozinha, arroz com galinha, verdura e feijão. E a maninha com delicadeza, colocava o fogo na mesa. Pra servir a nossa refeição. Parecia tudo real, que até senti mal de tanta emoção. Resolvi dali me retirar, e de volta pegar o velho estradão. E levando somente comigo, este quadro antigo pra restauração. Muito triste voltei pra cidade, mas voltando a realidade. Vi que os tempos jamais voltarão. Olha aí, senhor, já tem uns 55 anos que comecei. Desde a idade de 5 anos, eu comecei a acompanhar meu pai, já por exemplo, e aprendi com ele. Desde criança, muito pequena, naquele tempo que as coisas eram muito difíceis. Eu trabalhava no tempo da seca, fazia rapadura a seca inteira. E eu já acompanhava ele desde a idade de 5 anos. Isso eu aprendi, aprendi a gostar muito. E continuei fazendo até hoje, mesmo pra matar a saudade. Eu gosto demais. Mas tem muita história gostosa do meu tempo de mais novo, junto com o meu pai. E o tempo do engenho de pau, que ainda não existia o engenho de ferro. A gente levantava ali pras duas da madrugada, que é a lua clarinha. E já ia pro engenho, junto com o meu pai. Tocamos boi no engenho. E ajudar a carregar uma cana. Desde criancinha, de 5, 6 anos, eu já ajudava. E eu aprendi desde criança e pequena, já aprendi a gostar e não esqueci mais não, sempre gostei. Vocês faziam aqui? Não, quando a gente começou fazendo o engenho do seu avô ali, né? Depois eu cheguei na casa do meu avô lá, umas vezes. Depois que... Me sentou aqui, com o 2014, me sentou o engenho aqui, o que eu vou fazer? Eu aprendi com o meu pai. O senhor ainda trabalha junto aí todo dia, e estamos aprendendo aí. O que eu sei, aprendi do meu pai. Olha, uma tradição passada. É uma tradição que vem do pai pra filha. Tem muitos anos. Eu já aprendi com ele, meus meninos estão aprendendo comigo também. Já vai aprendendo. Olha, olha, behavioural.